Dois títulos, Supercopa e Paulistão. E a Copinha também, só perdeu o Carnaval. Aí, alguém fala do Mustafá e do Palmeiras? Que era o cara que ficava com todo mundo? Alguém fala o que esse cara fez de mal para o Palmeiras? O que ele fez de mal para as pessoas? Inclusive para o Veloso? Alguém fala isso? Alguém fala? Então, antes do jogo, todo mundo junto. Perde o jogo. Aí, o que eles fazem? Eu sou contra o Duílio. O Duílio, o Duílio, o Duílio. É tudo o Duílio? Ah, é o Duílio. Ah, é ele. Ah, tá. Quem paga as contas no Corinthians? Quem pagou 12 milhões para empresários? Quem que tem que pagar o Ramiro? Quem que tem que pagar o Jonatas? O Bozelli. O Bozelli. Quem que tem que pagar o Bozelli? Seis milhões e quatrocentos. São eles aí? São eles aí? Ou é o Duílio? E fora o que vai acontecer em relação ao Léo Natel. Vai estourar. E quando estourar, eu vou falar aqui, e vocês da mídia, vocês procurem saber. Do Léo Natel, bota aí os caras da situação e da oposição e o Corinthians do outro dia, toma um pau do Palmeiras, porque o Palmeiras jogou meio tempo, porque nós estávamos assistindo. E eu estava na minha rádio assistindo, ele estava na minha rádio assistindo, ele estava na Sport TV, certo? Premier. 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 Então bota aí. Parou de jogar. É, foi um jogo que o Corinthians, na verdade, no primeiro tempo, não ofereceu resistência, né? O Palmeiras jogou uma partida que não foi pressionado, não teve um adversário nem para equilibrar o jogo. No primeiro tempo foi muito tranquilo, o Palmeiras abriu 2x0. Sim, sim. E aí parece que é a tentativa de administrar, de mandar o jogo, não ir para cima. Se o Palmeiras vai para cima, da forma como o Corinthians estava, podia fazer mais gols. Não faria? Podia fazer mais gols. Mas foi administrar e o Roger Guedes achou aquele gol olímpico lá que o Piqueires botou para trás, e aí o jogo ficou difícil. Ah, desculpa de você perguntar para você. Você acha que está certo o Roger Guedes fazer o que ele fez? Ah, não tem nada de ir atrás de um gol, depois o Corinthians perdeu 2x1. E na arbitragem... Ele vai atrás de um gol, bater na porta do árbitro para pedir gol. Acho que até dentro do jogo você passa... Tudo bem. Pô, dá para mim, hein? Pô, foi eu que fiz, hein? Aí tá legal. Me ajuda aí. Pô, gol é meu, hein? Aí tudo bem, faz parte. Mas lá bater na porta do árbitro, põe o gol para mim. Dá licença, irmão. Não tem sentido nenhum fazer o negócio. O que você pensa do Corinthians e do Palmeiras do jogo? Não, meu querido Souza. O Corinthians, infelizmente, porque a gente tem tempo para jogar com o Palmeiras. Esse resultado é muito normal. Estava tão normal que o Piqueires disse, eu vou fazer um golzinho aqui para dar mais emoção no jogo. Você acha isso? Eu acho. E o Everton também. O Everton, a bola passou por ele. O Everton... O Everton... O Everton. O Everton, deixou, né? O Everton, essa bola era sua, irmão. Eu acho que o jogo estava tão tranquilo que eles falaram assim, vamos fazer um golzinho para os caras? Você falou, é mesmo? É. Aí, vamos. Piqueires. Para melhorar. Para melhorar o jogo, para dar emoção. Os canteis do Roger Guedes foram ridículos. É, pô. Foi ridículo. Primeiro pau. A bola vem quicando no chão. Então, o Everton, essa bola é dele, velho. É, essa bola é defensável. Essa bola é porque o Piqueires, ele desvia a bola lá fora da área pequena. Quer dizer, ele tem tempo de ter toda a reação ali para evitar o gol. E eu vou dizer um negócio, né? Por favor. O torcedor corintiano, claro que já tem feito isso muito, mas tem que incentivar o time muito mais. Porque assim, vendo o Corinthians jogar, o Corinthians não tem time. De verdade. Não tem um time para brigar lá em cima nessas competições, né? Está feio o Corinthians, sem confiança. O setor defensivo, a gente tem falado. É isso que o Luxemburgo tem que fazer. O setor defensivo, a gente está falando desde o ano passado aqui, com todo respeito à história que eles têm pelo Corinthians, mas assim, precisam da reformulação. Há muita demora. Agora não dá. Mas o Luxemburgo tem que fazer isso que você falou. No meio do ano dá. Isso. Quem que é o zagueiro? Quais são os zagueiros? Quem são os laterais? Quem são os volantes? Não tenho subsídio. Quem são os meias? Para o Fagner, quando ele machucou. Oh, desculpa, irmão. Então vamos lá. O que você viu do jogo, meu querido Maravilha? E também do Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco a fala do Abel Ferreira. É, o que eu vi foi o Corinthians jogando mal de novo. Péssimo de novo. E agora você, corintiano, que está em casa, não vai achar que o Luxemburgo vai chegar. E tudo vai melhorar. O Corinthians vai já ganhar terça-feira, vai começar a ganhar jogos. O time do Corinthians é limitado. Esse Yuri Alberto falou desde o começo que não é nada disso. Há oito jogos sem marcar. Ah, o Gil agora completou quatrocentos jogos com a camisa do Corinthians. Mas ele é ídolo. Eu sei, mas não tem jogado bem. Não tem jogado um bom futebol. Contra um remo foi bem. O Cássio tem falhado em alguns gols. Também não é o mesmo Cássio. Ah, mas o Cássio salvou no último jogo. Pegou o pênalti. Mas, ó, Neto, o Luxemburgo tem que chegar agora com São Jorge, com aquelas velas, para acender, para melhorar. Não vai achar que com o Júnior Moraes você vai chegar a lugar algum. Não vai chegar, porque o cara é fraco. E outra coisa. O Luxemburgo não vai acreditar que Romero... Não, 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 não. Você não vai pensar. Alegria nas pernas. Você vai fazer um esquema tático. O Romero é alegria nas pernas e lagma nos olhos do torcedor. Você vai com a gente para Porto Feliz, domingo? Vamos juntos. Posso ir lá? Por que não? Você narrar um jogo nosso? Não, fazemos um jogo. Fazendo um agar. Faz Porto Feliz. Se o Romero joga no nosso time ou não? Não, o Romero não. O Romero é banco. Giii! O Romero perto de vocês, ele é banco, hein? Agora, se o Luxemburgo agreditar aqui com o Rafael Ramos, aqui com o Júnior Moraes, com esses medalhões que estão lá, Corinthians Neto, não vai chegar nem terceiro, quarto. Vai chegar. O Luxemburgo vai. Então reza. Vamos lá. Alerta de ultra oferta para você. Coloca a sonora do Abel. Por todas as minhas falas que eu já fiz até agora, eu acho que vocês sabem que eu gosto de estar aqui. Minha família está aqui comigo, mas quem manda é... Tenho que falar com quem manda lá em casa. Dificilmente, eu fiz isso, dificilmente eu, em qualquer dos meus projetos, deixei a meio os meus jogadores quando estávamos com objetivos. Rony, Dudu, Veiga, Zé, Gomes, Everton. Seis homens de grande caráter dentro do jogo, que sabem que independentemente do que aconteça durante o jogo, só temos que estar focados naquilo que temos que fazer. Enquanto eu sentir esse desejo, essa vontade, na atitude e no olhar deles, dificilmente eu vou sair daqui do Palmeiras. Dificilmente. São irmãos de guerra. Não são da minha família, mas gosto muito, muito, muito deles. A minha mulher até ficou com ciúmes quando eu disse que amava, eu amo. Ela disse que cheguei a casa, quase que me batia. O que fala dele? Eu já critiquei como comentarista. E muitas coisas erradas que ele faz ali na beira do... Mas quem não faz? Agora, agora, quando você tem um treinador que coloca os seis jogadores, que é o pilar dele, defesa, meio campo e ataque, qual time que tem isso? Qual equipe que tem isso? Nem Flamengo tem. E ele dá moral para os caras publicamente. Eles amam os caras. Não é da família deles. Que muitas vezes, a gente ama, ou a gente tem mais afinidade com quem não é da família, do que quem é da família. Eu, graças a Deus, eu amo todos os meus irmãos. E tenho uma relação incrível com todos eles. João Carlos, Jones, Mayra, meu irmão Richard, que morreu, Carla, a Águida, né? Tenho outros que não. Não preciso nem ver. E nem quero ver. E nem preciso ver. E nem precisa falar comigo. Mas se eu precisar, ajudá-los, ajudo com o maior prazer. Que já ajudei emprestando 10 mil reais para um e nunca me pagou. Mas emprestei com o coração. Não precisa pagar. Só respeitar a família. Veloso, o que você viu dessa entrevista? Ah, o Abel é um grande comandante, né? Um cara de vestiário, que tem o respeito dos jogadores. Os jogadores o admiram. E esses jogadores que ele citou, e a maioria do elenco do Palmeiras, vivem o melhor momento das suas carreiras. Olha que ele mandou os caras embora, da hora certa. É, e esses jogadores vivem o melhor momento da carreira, não é do período de Palmeiras, não. Todos eles. Você vê o Everton, o melhor momento da carreira dele. O Gomes, o melhor momento da carreira dele. Gabriel Menino também. Veiga, o melhor momento da carreira dele. O Gabriel Menino, o Rony. Então, enfim. Zé Rafael, ele falou bem. Zé Rafael, o melhor momento da carreira dele. Não dá entrevista. Todos os jogadores. Só joga. Eu não tenho... Eu não conheço o Zé Rafael, nunca vi. Mas eu sou fã dele. Esses jogadores têm o respeito e o reconhecimento por esse treinador. É isso que o Luxemburgo tem que ter com o Corinthians agora. É a conclusão que ele deu para a carreira desses caras. É isso que você tinha com ele. Campeão. Campeão, vivendo o melhor momento. Você não tinha isso com o Luxemburgo? Claro. Gratidão. Você tinha relação com ele? Gratidão. Não, mas... Fora do campo, não. Não. Mas ali era o cara que a gente respeitava. A gente respeitava. E filho, filho, que não tem gratidão pelo pai e pela mãe, não serve para mim. E pode dar de machão, hein? Que é pior, hein? Souza, o que você pensa do Abel Ferreira? E outra coisa, né? Sobre o Abel, né? Tanto que ele apostou nesses caras, né? O próprio Rony era um jogador desacreditado quando chegou no Palmeiras. O quê? Desacreditado. O Zé Rafael foi criticado até uns dois anos atrás ali. O cara querendo mandar ele embora. Mandar ele embora. E o cara apostou. Jogou de três funções. Segundo atacante, meia. O que o Abel fez com ele? Volante, primeiro, bola sai, redondinha. Ô, Juliano, você consegue fazer isso? Não. É, e isso passa muito, né? Passa muito pela vitória, né? Pela continuidade do treinador. Passa muito pela vitória. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de não dar sequência naquilo que está dando errado. E a permanência do Abel, e tudo isso que o Abel está falando, está passando pelas vitórias que ele tem. A permanência, a fala dele, não querer sair pela proposta da Europa, passa tudo pela vitória. Mas, assim, o Abel, ele é um cara que chegou aqui e revolucionou. Eu estava falando para o Veloso aqui fora das câmeras na sexta-feira passada, o quanto ele é preocupado em tudo em volta dele. Não é preocupado só no futebol. Não, esquece. mas não tenho dúvida disso. Será que o Luxemburgo tem possibilidade de fazer o que o Abel está fazendo agora, Veloso? Maravilha primeiro. Olha, e você falou, o Luxemburgo chegou novo na seleção, não é? Ele chegou em 2001, então ele tinha o quê? Menos do que 50 anos. Fala, rapaziada. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Ficamos aí alguns dias sem postar por questões pessoais, mas estamos de volta e agora com força total e foco total para trazer conteúdo para todos vocês. Beleza? Bom, vimos aí um pouquinho dos comentaristas falando do papel do Abel tanto dentro quanto fora dos gramados, destacamos aí os pontos que vem fazendo o Palmeiras adquirir tantas vitórias e tantos títulos aí na era Abel. Beleza, pessoal? É um cara de bom caráter, é um cara que se preocupa com qualquer um sem fazer distinção de qualquer pessoa. Beleza? Demonstra um carinho, um amor, ele fala muito disso, né? E a gente vem, e a gente está vendo isso dentro de campo, né? Nos títulos que o Verdão tem adquirido aí nesses anos que o Abel tomou a frente. Bom, pessoal, já vai deixando o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para estar fortalecendo e a gente está crescendo a cada dia a mais. Vamos aí a bater 30 mil inscritos. Já estamos perto. 28.247. Falta pouquinho para bater aí a meta de 30 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo. Valeu!